Senhor, faz-lhe de mim um instrumento da Tua paz Onde houver ódio, faz-lhe que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver medo, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver temas, que eu leve a luz Mestre, faz-lhe que eu procure mais consolar Amar que ser consolado Compreender que ser convencido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdovado, que se é perdovado Que é morrendo, que se vive Para a vida eterna Amém 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 O que é isso?